Numa placa de 24 células, encha uma célula com água destilada e outra com uma solução verde. Para lavar a micro-bureta, encha-a com água destilada e agite para que toda a superfície interna fique lavada. Remova a água destilada. Encha a micro-bureta com a solução que pretende transferir. Agite-a para a lavagem da mesma e despreze a solução de lavagem. Por fim, encha a micro-bureta com a solução pretendida.